Como criar Despo Relatório de Visão Geral da Empresa Parte 8 Passo a Passo Então vamos lá, vamos fazer agora a extração da minha receita e lucro para trazer para dentro do nosso Despo Então, os meus dados da minha receita e do lucro Obviamente eu tenho a guia receita para extrair essas informações e também tenho a nossa guia lucro Também para fazer essa extração Então vamos lá Vou aqui na minha guia Despo Vou utilizar igual a função PROC V Ou seja, vou fazer uma procura na minha vertical e abro o meu parênteses Bom, quem será o nosso argumento? O nosso argumento a ser procurado será o conteúdo que estiver na minha cela Observe Vou só deixar aqui entre aspas simples porque é o seguinte Lembre-se que aqui é uma caixa de texto Então eu não vou poder utilizar essa caixa de texto como critério Então vou digitar aqui, observe, local 1 Vai ficar abaixo da nossa caixa de texto Repare Então vou por enquanto deixar aqui acima Sem problema nenhum Já a gente Vou pegar aqui todas de uma vez só Já a gente coloca novamente na mesma posição Por quê? Porque eu vou estar utilizando ela como critério Então deixa eu fazer a colagem aqui Aqui vai ser obviamente a minha Meu local 2 Aqui vai ser o meu local 3 Vamos colar aqui todos de uma vez só E depois a gente altera a numeração Então aqui será o meu local 3 Aqui o nosso local 4 Local 5 O sexto O sétimo Ou seja, aqui no caso seria o meu setor ou empresa Como preferir Então esse daqui será o nosso argumento para a nossa função PROC Como eu vou fazer apenas uma fórmula E vou arrastar para as demais Eu vou deixar de forma dinâmica Então se a gente vir aqui na nossa guia receita Repare que eu tenho esse mesmo local Descriminado aqui E também tenho descriminado aqui Então eu vou utilizar ele como critério Então voltando a nossa fórmula Vou apagar aqui minha aspas simples E posso voltar aqui a edição da nossa fórmula Observe Eu tenho o meu PROC V Uma procura vertical Ele me pede o valor Procurado A minha matriz tabela Aonde eu vou estar buscando O número da coluna que eu vou estar querendo retornar E o meu PROCURAR INTERVALO Vamos lá Como é que a gente faz aqui Quem é o meu valor a ser procurado Vai ser esse cara aqui Ou seja, o conteúdo que está em A15 Como eu vou arrastar essa fórmula para as demais células Então eu vou colocar um cifrão entre o meu A e o meu 15 Observe Se eu não fizer isso, eu vou perder Esse critério Então observe Vou colocar ponto e vírgula Quem é a minha matriz tabela? A minha matriz tabela é onde eu vou estar procurando essa informação Essa informação a ser procurada vai estar na minha guia receita Vou pegar aqui De A3 até Observe Arrastei até M3 E vou estar descendo Ou seja, peguei de A3 a M10 Vou estar travando esse intervalo Repare Vou pegar esse intervalo selecionado E vou pressionar o F4 Ou seja Travei o mesmo Observe Então Aqui o nosso intervalo Travado O que eu vou fazer agora? Ponto e vírgula Qual é o número da coluna que eu vou estar querendo retornar? Bom Eu vou estar querendo retornar De acordo Com o mês selecionado Então Nessa Caixa de combinação Eu seleciono o mês Então lembre-se Que quando eu seleciono o mês aqui Ele joga uma informação Lá para onde? Para a minha extração de dados E ele lança aonde? Essa informação Vamos subir aqui um pouco Ele lança essa informação Para cá Ou seja Para a minha guia Extração de dados MD3 Reparem Então Vou utilizar A minha extração de dados D3 Como critério Vocês vão entender A lógica Quando eu tiver realmente Terminada a fórmula Reparem Então Vou travar esse conteúdo Que é esse cara aqui O conteúdo que está nesse momento O número 12 Vou pressionar o F4 Ponto e vírgula Eu quero uma correspondência Aproximada Ou exata Eu quero exata Então eu vou clicar aqui No argumento falso Ou poderia botar o número 0 E vou dar um enter Observe que retornou um número aqui Se eu vim aqui na minha guia receita Observe que esses valores Estão em dólar Então vamos formatar também Aqui como dólar Vou deixar aqui com tamanho Vamos só observar aqui O tamanho que está aqui do lado A receita Está com tamanho 9 Então também vou deixar aqui Com 9 Vou aproveitar logo Os intervalos Deixar todos com o tamanho 9 Observe Pai inicial Vou dar o tamanho de 9 Para demais fontes E vou aproveitar e aplicar Vou aqui em moedas E observe que eu vou aplicar O símbolo de dólar Repare como ficou Então observe Como é que ficou a nossa fórmula Vou novamente Demonstrar a vocês Com esta fórmula aqui Eu posso agora Copiar ela E lançar nas demais células Que de forma dinâmica Esse valor aqui Que está capturando o A15 Agora vai capturar um outro valor Porque eu não travei a célula Observe Vou copiar Essa fórmula Ctrl C E vou dar o Ctrl V Aqui Observe que retornou o valor Aqui também vai retornar outro valor Aqui também Aqui também vai retornar outro Observe que com uma fórmula só Que a gente criou Ele vai estar De forma dinâmica Trazendo todos os valores Observe Claro O meu trabalho agora Ou eu diminuo O tamanho da fonte Ou eu alargo A nossa coluna Deixa eu só Diminuir aqui um pouco O zoom da nossa planilha Observe aqui Os nossos valores Vou selecionar aqui As colunas Que tem valores Observe Vou só aqui Arrastar um pouco Mais A largura da coluna Para que possamos ver Os valores Reparem Então está aí Todos os valores retornados Deixa eu dar um zoom aqui Maior Então eu retornei Todos os valores Vamos para a minha receita Eu posso obviamente Descer isso daqui Como eu vou estar Utilizando novamente Essas informações Vamos só descer aqui Para que vocês possam Entender melhor Como vai ficar O nosso dashboard Então eu vou clicar Sobre Um Pressando a tecla Ctrl e vou Clicando os demais Para arrastar todos De uma vez só Então vamos só Observar o seguinte Repare que eu estou Visualizando aqui Os dados Com relação Ao número 12 Ou seja Com relação ao mês todo Todos os meses Ou seja Eu já formei o número 12 Então eu quero todos os meses Se eu vir aqui Formar agora o mês de janeiro Repare que os dados Retornou aqui O nome local 1 Deixa eu mudar aqui Para fevereiro Vamos fazer uma correção Na nossa fórmula Março Abril Observe Maio A única coisa Que não funcionou Obviamente Foi o primeiro valor Que trouxe Uma informação Inadequada Reparem Então Se eu estou informando Aqui o número Outubro O mês de outubro É porque eu quero Apenas os 10 primeiros valores Novembro Observe aí E o mês de dezembro Então Observe novamente Vou selecionar O mês de janeiro Repare que retornou O nome local Para não correr isto A gente vai fazer Uma correção Nessa fórmula Repare que Aqui Ao lado de D3 Eu vou fazer Uma soma Vou somar mais um Para não ocorrer Esta situação Que está me retornando O cabeçal Da nossa fórmula Observe Aqui Vou colocar Mais um E vou dar um enter Repare que retornou O valor E claro Vamos fazer Este ajuste Vou dar o ctrl c Vou dar o ctrl v Selecionando Todas As contas Das nossas telas Repare que Todas retornaram O título Do nosso cabeçalho E vou dar o ctrl v Agora se trouxe As fórmulas Novamente Então se eu for lá Janeiro Fevereiro Observe Março Julho E por aí vai Setembro Outubro Dezembro Então está aí Retornando todos os valores Como é que a gente faz agora Para retornar o lucro Muito semelhante Então como eu utilizei uma caixa de texto Preferi utilizar uma caixa de texto Ao invés De mesclar o conteúdo da célula Infelizmente eu vou ter que fazer isso daqui Novamente Vou só afastar nossa caixa de texto Vou utilizar Esta célula como critério E aqui lucro Eu vou utilizar novamente um proc Igual Igual A proc Vou fazer uma procura na minha vertical Abro meu parênteses Que é o meu valor a ser procurado Vai ser o valor que está Aqui na minha célula A15 Vou colocar um cifrão Novamente Ponto e vírgula A fórmula é semelhante A de cima A única coisa que eu vou mudar É que eu vou mudar de guia Ao invés de pegar os dados Da guia receita Vou pegar Da guia lucro Então Aqui é minha matriz tabela A minha matriz tabela Está na minha guia lucro Que também vai ser Dia 3 Vou pegar até O M10 Observe que é a mesma estrutura A única coisa que muda É o nome da guia Vou pressionar o F4 Para travar A fórmula O intervalo O número do índice da coluna Vai ser O que está na minha guia extração Aqui na minha célula D3 Vou estar travando Como já vimos Que vai ocorrer um erro Quando eu seleciono o meu gênero Então eu coloco mais 1 Para fazer esse ajuste Ponto e vírgula Eu quero a correspondência exata Então tanto faz Eu colocar o nome falso Como colocar um zero O Excel vai entender Que eu quero A correspondência exata Vejamos como ficou Nossa fórmula O que me falta É que Basta eu dar um enter O Excel por si só Vai acrescentar o parênteses Para mim E já vai retornar A nossa fórmula O valor Dê um enter E observe que o valor retornou Ou seja Eu tive este lucro aqui acima Essa foi minha receita Reparem Essa foi a minha receita Este Abaixo foi o meu lucro Para quem Para o meu local 1 Que seria no meu caso Um setor Ou uma empresa Como queira Então vou aproveitar agora Vou dar o ctrl c Nessa fórmula E vou selecionar As demais células Que eu vou estar aplicando A colagem Observe que Com a tecla ctrl Pressionada Vou clicando No conteúdo das minhas células Onde eu vou fazer a colagem E agora sim Vou dar o ctrl v Repare que os dados Retornaram de forma dinâmica Se eu clicar nesse controle Dessa célula E clicar nessa fórmula Repare que ele está Utilizando como critério O local 3 Se eu clicar Por exemplo Nessa fórmula Observe que O nosso critério Agora é o local 6 Ou seja De forma dinâmica Ele mudou Os seus critérios Como deve ser Então aqui Para minha eficiência Aqui eu vou aplicar Um dashboard Então Espero que você Tenha gostado E aguardo você Para o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau